No dia 14 de maio, a SOMPO reuniu corretores e profissionais do setor de seguros em Blumenau, Santa Catarina. No sétimo evento da Tour do CEO, foi destacada a importância de ouvir e estar em contato constante com os corretores, promovendo uma interação sólida e fortalecendo parcerias, valorizando os feedbacks e compreendendo as necessidades regionais. A gente veio aqui contar um pouco das novidades que tem feito. A gente acabou de renovar os nossos programas de resseguro com um pouco mais de capacidade, com uma oportunidade de fazer mais negócios, tanto no garantia quanto nos seguros patrimoniais e no transporte. Estamos lançando aí o seguro patrimonial acima de 10 milhões de reais. Contamos um pouco das linhas financeiras, o que a gente tem feito em D&O, E&O e responsabilidade civil. É um evento que a gente vem muito para agradecer o ano de 2023, por toda a confiança, todo o trabalho que os nossos parceiros estiveram conosco durante o ano de 2023 e contar um pouco da nova estratégia da companhia para 2024. É um prazer imenso estar aqui em Blumenau, nessa parte do estado, onde fica a nossa filial Santa Catarina. Hoje fizemos um evento com todos os corretores, todos os nossos parceiros aqui da região. E o objetivo principal é estar trazendo a eles toda essa mudança da companhia, toda essa estruturação da companhia, a companhia voltada ao mercado corporativo. Olha, foi muito bom estar aqui nesse evento da SOMPO, nós como corretores corporativos, e prestigiar esse novo momento da SOMPO, onde ela está voltada para esse segmento. E dando foco, como a gente escutou aqui, em produtos diferenciados, em produtos segmentados. Para nós, corretores, isso aí é importante, porque tem um atendimento diferente. Hoje a SOMPO Seguros, para nós, é uma referência, é o nosso principal parceiro de negócio. Nosso prestígio com eles é recíproco e a integração deles conosco aqui e os corretores parceiros é fundamental, essa presença aqui no encontro. O evento foi de grande valia para os corretores. Na nova fase da empresa, foram apresentadas mudanças e novidades, reforçando a liderança da SOMPO no segmento de transporte, além de demonstrar como a companhia pode contribuir para alavancar as vendas dos seus parceiros de negócios. O evento foi de grande valia para alavancar as vendas das 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 vend